Se soubermos que um círculo tem uma área de 36π, uma área de 36π, será que conseguimos descobrir qual é o perímetro deste círculo? Eu sugiro que parem este vídeo e pensem um bocadinho nisto. A partir da área, conseguimos descobrir o raio. E a partir do valor do raio, conseguimos descobrir qual é o perímetro. Então, sabemos que a área, que é igual a 36π, é igual a πr². Se olharmos para os dois lados da equação e dividirmos, vamos reescrever isto aqui para ficar mais claro, vou escrever noutra cor, podemos escrever a equação πr² é igual a 36π. Agora, se quisermos resolver para descobrirmos o raio, temos de dividir ambos os lados por π. Portanto, ficamos com r² igual a 36. Se resolvermos isto simplesmente como uma equação matemática, podemos facilmente dizer que o resultado vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36, o que dará mais ou menos 6. Mas como r é uma distância, a única coisa que nos interessa são números positivos. E por isso, se calcularmos a raiz quadrada de 36, obtemos 6. A partir daqui, já podemos tentar descobrir o perímetro. Ora, o perímetro é igual a 2πr. O perímetro é igual a 2πr. E, neste caso, r é igual a 6. Ou seja, ficamos com 2π, 2π vezes 6, o que vai ser igual a 12π. Este cálculo foi muito direto. A área é 36π, que igualámos a πr². para descobrirmos que o raio é igual a 6 e, a partir daí, conseguimos descobrir que o perímetro é 12π.